A expectativa é muito alta, alguns meses atrás eu estava aqui, consegui ganhar a elite e a geral da prova, mas é uma prova totalmente diferente agora, tem bastante gente, é um evento que está muito grande esse ano e vamos para cima. A gente fica muito bem de laranja e o plano é só tirar hoje e depois comemorar. Último dia, última etapa, concentração a 100%, montar uma boa estratégia, fazer um pouco da experiência, o que Deus quiser, eu não vou dar tudo certo. Tchau! 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 A gente aqui no Brasil, organizadores, e Mario Romai é um muito bom cara, e eles são maravilhosos, eu realmente gostei. A whole lot of love even crescendo, got new fur and espresso, dance made of blood made of rice, no shame on me and you like it.